Tá cansado de andar a pé? O Itacoatiara Show de Prêmios vai te dar uma linda Motobi 110 zero-kilômetro. É isso mesmo! Na próxima extração, tem uma linda Motobi 110 só no quinto prêmio. E tem mais quatro prêmios de mil reais. Tudo isso por apenas seis reais. Sorteio terça-feira, às onze e meia da manhã. Transmissão pela TV Bandeirante Canal 13 e Rádios Difusora 94,5 e Panorama 95,3. Itacoatiara Show de Prêmios. A sorte bem pertinho de você!